Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e a nossa missão de hoje, que é conhecer um pouco mais sobre o interior do Rincão da Cruz. Gostou da ideia? Então só se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o urbanista caminhante começa aqui na BR-392. Nós saímos de Pelotas em direção ao município de Cangosul e aqui nós estamos passando sobre o Arroio Seco. Nosso destino de hoje é a Colônia Santa Eulália. Bora lá? Agora aqui pessoal, para a gente não se perder, a gente está passando sobre o Arroio dos Caster. Agora essa ponte aqui passa sobre o Arroio Santa Eulália. Tem um episódio aqui no canal que a gente visitou a comunidade Santa Maria. O acesso para ela fica bem aqui na nossa direita, dobrando depois essa placa. Na verdade a gente tem mais episódios lá para aqueles lados. Tá afim de conhecer? Vou deixar eles linkados aqui em cima no card. E bem aqui pessoal, é o limite entre os municípios de Pelotas e Mou Redondo, que é o Rio Cadeia. Só que na verdade aqui na placa ele tá como Rio Cadeia e no mapa da prefeitura ele parece como Arroio Candeia. E tem mais uma curiosidade, esse limite entre municípios só acontece na nossa esquerda, porque na margem direita aqui da BR segue sendo Pelotas. E esse é o nosso ponto de referência de hoje. Passando o Rio Cadeia a gente pega a primeira direita. Aqui nós estamos no Distrito do Rincão da Cruz. E dobrando a direita, conforme diz a placa... Não preciso nem falar que a gente tá gravando na BR, né? Tem caminhão passando, cozinando... Mas enfim, a gente espera e retoma o assunto. Por aqui nós conseguimos acessar a Colônia Santa Eulália e a comunidade São Marcos. Só mais uma informação para vocês. A partir daquele Arroio Cadeia ou Candeia é o Distrito do Rincão da Cruz. Até ele é o Distrito da Cascata. Então como a gente tava conversando antes, para a esquerda da BR ele divide dois municípios. Mas para a direita ele serve de limite entre dois distritos. A nossa missão de hoje aqui é descobrir um pouquinho mais da Colônia Santa Eulália, que inclusive foi um pedido feito lá no canal. Mas especificamente a gente tá atrás de duas coisas. A primeira apareceu ali na placa, que é a comunidade São Marcos. E a segunda é uma antiga ponte ferroviária desativada. Ó, e por essa estrada aqui a gente também tem acesso ao Campo em Chacra dos Pinos. Que segundo a plaquinha ali, fica a três quilômetros adiante. Pelo mapinha esse Campo fica lá no Arroio Pelotas. E segundo o Facebook do Campo, a gente tá aqui no quilômetro 96 da BR 392. Esse lugar é bem conhecido por quem curte fazer turismo colonial aqui no interior de Pelotas. Então eu vou deixar o link para o Facebook deles aqui na descrição do vídeo. Caso vocês queiram alguma informação sobre o funcionamento, já vai direto ali. Uma outra curiosidade é que a Colônia Santa Eulália existe tanto no distrito do Rio Grande do Rincão da Cruz, que é onde nós estamos, quanto no distrito da Cascata. E lá para o distrito da Cascata, a Colônia Santa Eulália avança para o outro lado da BR. Mas aqui pessoal, mesmo que a gente esteja no Rincão da Cruz, a gente não tá longe da sede Pelotas não. Para vocês terem uma noção de distância, do acesso que a gente pegou aqui, até lá a BR 116 dá mais ou menos uns 25 quilômetros. Mas bora lá pegar o carro para a gente avançar um pouco mais. Música Agora aqui o seguinte pessoal, para a nossa esquerda fica a comunidade São Marcos, atravessando aquela pontezinha de madeira ali. Essa é a continuidade da estrada de Santa Eulália. E para a nossa direita fica o Arroio Pelotas. Então é para aquela direção que fica tanto o campo em Chácara dos Pinos, quanto a antiga ponte ferroviária. E é para lá que a gente tá indo agora, depois a gente volta. Música Lá no ano de 1900 foram identificadas 61 colônias aqui na região de Pelotas. E uma delas, uma das mais antigas já era aqui a colônia Santa Eulália. A fundação da colônia Santa Eulália é datada do ano de 1889. Foi uma iniciativa privada de Heliodoro de Azevedo e Souza. E ela começou com 91 lotes, 78 famílias e cerca de 340 pessoas, que eram em sua maioria da etnia alemã. E para quem não sabe, a cidade de Pelotas já teve um distrito chamado Santa Eulália. Esse distrito foi criado pelos atos municipais número 16 de 5 de dezembro de 1896 e 345 de 15 de agosto de 1905. Só que depois, através de um decreto estadual, datado de 31 de março de 1938, o distrito Santa Eulália foi extinto. E aí, pessoal, teve uma lei municipal datada de 4 de maio de 1959, que criou novamente o distrito de Santa Eulália. Só por aí dá pra perceber que a divisão territorial é um vai e vem, né? E tu pensa que acabou? Não mesmo. Lá em 1º de dezembro de 1965, uma emenda municipal alterou o nome do distrito de Santa Eulália pra distrito da Cascata. Então aí já é a história do distrito onde se encontra parte dessa colônia Santa Eulália hoje. Já o distrito do Rincão da Cruz, que é onde nós estamos aqui agora, e que também tem colônia Santa Eulália. Muita calma nessa hora pra não se confundir, porque, olha, é difícil. Esse distrito aqui é bem mais novinho. Ele é datado de 30 de dezembro de 1988. Esse corregozinho que cruza a estrada tá indo desaguar lá no Arroio Cadeia. Aqui no mapa da prefeitura ele não tem um nome. Então se alguém aí souber, por favor, deixa pra gente aqui nos comentários. Mas o que me chamou atenção lá desde o carro é a cor da água nesse ponto. É um esverdeado escuro por causa de uma pedra enorme que tem aqui embaixo. Aqui tem uma faixinha bem pequenininha de areia na lateral que quase não dá pra gente caminhar. E olha, apesar de ser um riozinho pequeno, a correnteza aqui é super forte. O lugar aqui é muito bonito mesmo. Mas bora voltar pra estrada que a gente ainda tem uma antiga ponte ferroviária pra achar. E aí Se inscreva. E aqui a nossa direita, que segundo o mapinha, ficariam os trilhos da antiga linha férrea. E como são trilhos, a gente imaginou que teria acesso, mas não tem. É propriedade privada, então a gente vai ver se encontra alguém aqui pra nos ajudar. E não encontramos ninguém em casa, pessoal. E esse é um problema que já aconteceu aqui no canal outras vezes. Sempre antes de vir pro lugar, a gente dá uma olhadinha no mapa do Google e no mapa da prefeitura. Só que muitas vezes, alguns lugares que aparecem como estrada aberta, na verdade é uma propriedade privada. Nesse caso específico de hoje, como eu falei pra vocês, pelo mapinha, a gente entendeu que ali seriam já os trilhos do trem. E que aí provavelmente não teria problema de acessar, né? Ó, aqui tem outro corrigozinho bem pequenininho, só que esse aqui pelo mapa, parece que tá indo lá direto pra Arroio Pelotas. Porque logo ali adiante ele faz uma curva pra esquerda. Mas, retomando o assunto da missão frustrada, nós demos de cara com uma propriedade privada. Quando a gente não consegue localizar o proprietário, infelizmente a gente tem que dar meia volta e ir embora. E quando isso acontece, normalmente eu nem uso material no canal. Porque a gente pensa, as pessoas não vão querer saber um passeio que deu errado, né? Só que, algum tempinho atrás, veio um inscrito do canal, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, perguntando se já tinha acontecido alguma coisa parecida com a gente. De tentar acessar um lugar que aparece como estrada no Google ou no GPS e dar de cara com uma cerca. Então, meu amigo, tá aí tua resposta. Tomara que tu assista esse episódio. Nós demos com os burros na água, ou hoje é melhor, com os burros na cerca. Mas não tem problema, agora a gente vai pegar a nossa esquerda com uma comunidade de São Marcos. E a gente se encontra por lá na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho